Olá, senhoras e senhores palmeirenses, voltando aqui pra falar com vocês agora sobre um assunto aí que repercutiu no último domingo, né, um pouquinho aqui na segunda, né, que o Palmeiras quando perde, empata, é sempre isso, né, a conversa do centroavante, finalmente a gente tem esse centroavante, talvez dois aí no elenco, né, o Merentiel e o Flaco Lopes, né, o Merentiel que é mais talvez de lado, o Flaco que é realmente centroavantão, enfim, então, antes a gente só falava que precisava de um nove, né, agora a gente tem nomes pra dar, né, então a gente fala que precisa dos dois, não é mesmo? não tendo visto ainda eles jogando exatamente, né, a gente acabou vendo só na internet, mas enfim, alguma pessoa ou outra acompanhou e de fato são bons jogadores, isso dá pra ver, né, mas agora eu queria conversar com vocês se de fato é o que falta pro Palmeiras, né, se de fato os dois vão suprir essas necessidades que a gente tem hoje no elenco, são poucas, né, são poucas necessidades, mas talvez essa realmente seja a mais gritante e a que dura mais tempo, né, deixar aqui rolando só a imagem aí que o Palmeiras fez deles nesse, na outra semana aí sobre o treino deles, né, mas falando aí, né, o Flaco é um jogador mais alto, né, o Merentiel, a diferença de altura, né, nem tão grande, né, mas o Flaco, ele tem realmente, acho que é um 88, eu não me engano, e aí você vê o Merentiel aí, uma boa finalização ali com as duas pernas, é o Merentiel que é mais rápido, né, o Flaco que é o cara mais de corpo, mas também tem muito lance do Flaco Lopes fora da área, que é muito interessante, ó, direitinha, uma coisa que é essencial em centroavante, vai bater com as duas, mano, pra mim isso deveria ser essencial em qualquer jogador profissional, né, mas o centroavante ali que vai, às vezes, tem que finalizar do jeito que a bola vir, tem que bater com as duas, ó, os dois treinando junto, né, eu acho, tô achando muito legal esse lance deles terem esse tempo de preparação, né, esse tempo pra poder se adaptar com o futebol, se adaptar com o treino, aqui, ó, esse vídeo a gente viu semana passada, né, já são os dois ali até treinando junto, que você imagina que hoje, é, na teoria, os dois seriam um ataque reserva, né, na teoria, porque você tem ali Dudu, Verón e Rony que vem jogando como titular, e aí vamos supor que os dois estivessem disponíveis, talvez ontem teriam sido os dois, né, Merentiel e Flaco Lopes, né, e são jogadores aí muito bons pra América do Sul, né, que já vinham se destacando no seu time, se eu imaginar que esses dois hoje seriam o ataque reserva do Palmeiras, seria muito louco, né, e talvez, aí, eu imagino, cara, imagino que o Flaco, é, pode ser que eu até queime a língua positivamente, pode ser que o Merentiel, é, eu tenho mais expectativa no Flaco, mas pode ser que o Merentiel faça mais coisa, mas eu imagino que o Flaco vai ser o cara que vai fazer o Abel realmente repensar algumas coisas, né, porque hoje, querendo ou não, o esquema do Abel foi nada certo, a gente tá ganhando as coisas, a gente tá ganhando libertadores, ganhando tudo, não tem como questionar isso, mas, de fato, às vezes, às vezes, a gente tem muito jogo igual o de ontem, né, da Bahia, que a gente fala, porra, era só um centravante ali pra empurrar que eu já resolvia, né, mas é isso, né, mano, você vê os dois aí falando, né, os lances e tudo mais, e é isso, mano, comenta aí se vocês concordam, se vocês acham que, de fato, é o que eles faltam aí pro elenco do Palmeiras, eu acho que, realmente, é a única coisa que falta, que a gente tem uma zaga muito equilibrada, a gente tem um make-up muito interessante, né, acreditando, primeiro, que ninguém vai sair, né, o Danilo, a Leila, falou que ia ficar até o final do ano, então, a gente espera não ter nenhuma surpresa, é, meio campo, mano, funcionando bem, Veiga, Scarpa, agora o Veiga não tava jogando, Scarpa tava dando conta do recado, Dudu, Veron, Rony, enfim, né, o que falta mesmo é aquele cara, né, pra, não é nem aquele cara, mas ter dois caras desse nível pra quando você precisar o time, jogar com o time misto, time reserva, não cair tanto a qualidade, beleza? Comenta aí o que vocês acham disso, se inscreve no canal, e é nóis! E aí E aí Obrigado.